Olha só quanta gente acordou cedo em Nossa Senhora do Socorro, na procura por uma vaga de emprego. A fila era tão grande que agentes de trânsito precisaram colocar cones para isolar um trecho da Avenida Coletora A. E olha que hoje foi só o primeiro dia do movimento Empregue-se, que continua amanhã no ginásio do SESI, no conjunto Marcos Freire 1. Nós temos uma expectativa de atendimento de cerca de 10 mil pessoas nesses dois dias do movimento Empregue-se. E a gente sabe que acolher essas pessoas e intermediar, por vezes, curso de qualificação, ou intermediar a conversa dessas pessoas com a empresa, é de extrema importância para elas. Os socorrências se dividem em dois espaços. No ginásio estão dezenas de empresas que, ocasionalmente, têm oferta de empregos no município. A intenção é construir um banco com todos esses currículos. Do outro lado, matrículas para mais cursos básicos oferecidos gratuitamente e que atendem algumas necessidades do mercado. Mais de mil pessoas que já foram encaminhadas através da intermediação da Secretaria de Trabalho de Nossa Senhora do Socorro. Pessoas, inclusive, que passaram por cursos oferecidos pela própria Prefeitura. Cursos de qualificação atendendo as especificidades do mercado no nosso município. A dimensão dessa fila é reflexo de uma alta taxa de desemprego no Brasil e em Segipe. Aliás, o nosso estado só perde para o Amapá, Bahia, Alagoas e Pernambuco, quando o assunto é pessoas fora do mercado de trabalho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, que, no cenário nacional, apontaram um total de quase 14 milhões de brasileiros em situação de desemprego. Um cenário de dificuldade que se repete nas histórias de cada um que foi em busca de um emprego hoje. Quanto tempo procurando uma oportunidade de emprego? Uns dois anos, mais ou menos. Ou seja, há dois anos está fora do mercado? Com certeza. Nesse meio tempo, tentou fazer algum curso, se especializar? Não, não. Aí veio essa oportunidade e aí eu vim, né? Eu e meus filhos. O Gilmar, por exemplo, aproveitou o tempo fora do mercado para se especializar em algumas áreas e agora espera ser recompensado. Curso de porteiro e vigia pelo SINAC, fiz por aqui auxiliar de produção e logística e repositor estoquista. E agora esperando achar. Isso aí.